Esta semana finalmente veremos o filme do novo grupo de super-heróis da Marvel Studios chegar aos cinemas. Eu estou falando de Eternos. Dirigido por Chloe Zhao, a vencedora do Oscar, o filme apresenta a história épica que abrange milhares de anos de um grupo de heróis imortais forçados a sair das sombras para se reunir com outros inimigos mais antigos da humanidade, os deviantes. O elenco inclui nomes como Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek, entre outros, e neste vídeo eu vou apresentar tanto a lente como todos os personagens deste longo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, chegue aqui embaixo, dá essa moralzinha para a gente que você vai nos ajudar muito a crescer e você não vai se arrepender, já que a gente está sempre falando de filmes, de séries, trazendo dicas para você. Então, enquanto a vinheta vai rolando, você vai se inscrever. Conhecido por seu papel de Hal Bistar em Game of Thrones e por interpretar o Príncipe Encantado na versão live-action de Cinderella, Richard Madden dá vida ao todo-poderoso Hikaris, um eterno, forte, sério e centrado na missão com grande força mesmo. Gemma Chan é uma atriz anglo-chinesa. Ela é conhecida por seu papel como Astrid no filme Podre de Rico e por ter dado a voz a Namara em Raya e O Último Dragão. Em Eternos, Gemma interpreta Cersei, uma eterna amante da humanidade que vive em Londres e trabalha no Museu de História Natural. Ator, humorista e roteirista paquistanês estadunidense, com meio Nanjiani, tornou-se conhecido pela série Silicon Valley, Hora da Aventura, entre outras. O ator da vida Kimbo, o eterno mais extrovertido e que, ao se disfarçar como humano, acaba fazendo muito sucesso também como ator de Hollywood. Laureen Hidolf é a primeira atriz surda a trabalhar em uma atuação da Marvel Studios. A atriz ficou conhecida por seu papel em The Walking Dead como Connie. Em Eternos, Lauri interpreta Macari, uma heroína que é a mulher mais rápida do universo. O ator norte-americano Brian Tyree Henry é conhecido por atuar na série Atlanta, no IPEX, e também foi indicado ao Emmy e ao Tony Awards por atuações no teatro e na televisão. No MCU, Brian Serapho Bastos, um mestre inventor e fã de tecnologia. A atriz e produtora mexicana Salma Hayek, naturalizada norte-americana, foi indicada ao Oscar pelo filme Frida e atuou em outras produções como Sócias em Guerra, Gente Grande, entre outros. Em Eternos, Salma será a Jaque, a matriaca do grupo, além de uma líder sábia e espiritual. Com apenas 14 anos, Lia McHug ficou conhecida por filmes como Totem, The Lord e Into Day, e agora faz a sua estreia em filmes de super-heróis em Eternos. Interpreta Sprite, que apesar de ter milhares de anos, existe ao longo do tempo como uma menina de 12 anos e não é um refrigerante. Madon Seo, que também é conhecido como Don Lee, é um ator, produtor e personal trainer coreano-americano. Don Lee participou de filmes como Invasão Zumbi, The Outlaws, entre outros, e na produção da Marvel Studios, ele dá vida a Gilgamesh, um Eterno que possui grande força, mas é uma alma que gosta muito de se divertir. Barry Colgan está entre os maiores atores do cinema da Irlanda, da lista do Irish Times. Em Eternos, Barry interpreta o indiferente e solitário Droog, que tem o poder de controlar a mente. A Jane e a Jolie vocês conhecem, né gente? É uma das celebridades mais famosas do mundo. Ela é atriz, cineasta e ativista humanitária, e estreou no cinema ao lado do seu pai, John Boyd, além de participar de grandes produções como Malévora, Senhor e Senhoras Smith e tantos outros filmes. Na sua estreia, no MCU, atinge a vida a Atena, uma poderosa lutadora e guerreira. Conhecido mundialmente pelo papel de Jon Snow em Game of Thrones, o ator britânico Kit Harington representa a humanidade no long interpretado Dan Whitman, que não é um Eterno. Ele trabalha no Museu de História Natural, na atual Londres, e tem uma ligação especial com Cersei. Pronto pessoal, então é isso. Agora que você já conhece os personagens do filme, você já está pronto para ir aos cinemas. Então conta para mim qual o seu nível de ansiedade para assistir Eternos. Eu estou muito ansioso, eu quero muito ver como vai ser esse filme. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, compartilha com os amigos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!